Filma, Bill! Caralho! Olha, olha! Olha, olha a rastor da manhã! Caralho, velho! Trudaldo, cruza o dedo aí, Trudaldo! Trudaldo, cruza o dedo aí, Trudaldo! Olha, Castor! Oi! Cruza o dedo aí, hein! Nossa, já tá arrastando sua boia, baralhão! Arrastando tudo já! Arrastando sua boia, baralhão! Arrastando sua boia, baralhão! Cadê o dedo aí, cadê o dedo aí, cadê o dedo aí? O que tá usando isso com o macarrão? A bolinha de pinga do maranhão, hein! Bolinha do maranhão? Bolinha do maranhão, hein! Vem pra casa, hein! Calma aí, meu Deus! Tá enroscada aqui, meu Deus! Deixa eu ver onde eu quero! Vem aqui, vem aqui, o que que faz? Vai pegar nessa outra vara, hein! Então, tem que ir pra cacau, ó! Ó, ó, o senhor que tá pegando ali! Esse vai bater os 10 quilos, hein! Esse... Olha, olha! Esse aqui, ó! Olha, isso aí! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Vai pegar ela mais do ano, né! Ó, esse aqui vai bater os 10 quilos, hein, viu! Dá essa aí de puta! Viu, esse aqui vai bater os 10 quilos, hein, viu! Vai nada! Ó lá, viu! Ó, viu! Ó, ó! Poxa senhora, não vai, viu! Vem! Vem, papai, vem! Vem! Ó, já ninguém pegou o passaguá aí, não! Tá certo! Tá certo! Ó, fica pra trás, ó! Não, não, não faz isso, não! Demorou pra me pegar um, velho! Tá fome, velho! Pega o passaguá! 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 Já embramou tudo de novo! Ah, agora já é! Não, deixa eu tirar o pé aí, não foi nem corta as linhas! Será que vai ganhar o trem? É! Ó, ó lá, você viu o toco preto passando ali? Olha lá! Nossa senhora! Vamo, Rafael! 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 Maranhão, ó! Presta atenção, hein, Maranhão! Aê! Nossa senhora! Iê, mulher! Vamo, Rafael! Vamo, Rafael! Vamo, Rafael! Vamo, Rafael! Vamo, Rafael! Vamo, Rafael! Olha aí! Só no corinho! Passa! Alguém pega a máquina, hein, pra tirar foto, hein! Pega aí, Castor! Aê! Manda um salve, hein, Macarão! Ah, moleque! É o primeiro! Puta porra! Já deu o traumatismo, coitado, morreu já! Coragem, vocês deu traumatismo crâniano. Olha forte o bichão aí. Aê.